Fim de semana ninguém quer ficar em casa, né? Então é preciso um look para todas as ocasiões, né Lu? A produção escolhida para hoje é um look perfeito para você curtir o final de semana. No almoço de família, no aniversário da avó, no passeio no shopping, então eu peguei alguma coisa bem confortável e fresquinha. Que se o tempo mudar, uma jaquetinha resolve, é jeans atemporal e é eterno. Como ele tem o colo vazado, eu achei ideal combinar com um colar, também delicado, mas com personalidade, uma coisa mais étnica, para combinar com a sandália, com o Salto Anabella, campeão de conforto e versatilidade. E é jeans, né gente? Não vai sair de moda, independente do ano e da estação, você vai estar lá usando. Eu adoro investir nesse tipo de peça no bazar, fica a dica. Então aproveita que hoje é sábado e o bazar vai só até amanhã. Então corre para o Brasília Shopping que as peças estão com até 70% de desconto.